Estou no meio de uma partida com o meu amigo, o meu amigo João Maluco, ele morreu, e daí nós está jogando aqui, nós está cooperando nessa casa, fingindo que é nossa, deitando na cama, então deixa o like, nós está jogando mais um vídeo, e daí, se você tiver mil inscritos, nós ganhar um milhão de reais, daí eu vou dar pro Bolsonaro, 500 reais. Um sorteio, um sorteio, um sorteio de 100 reais, de 5,30 reais, Jesus, espera aí, o doido, porque daí, senão você não vai sair com a copiagem. É assim, eu vou dar uma banha aqui. Eu queria ir na minha casa. Vitor, o nome do canal. Vai ser Vitor Gabriel Dois Bicos. O nome do canal é Vitor Gabriel Dois Bicos. E aí, olha aí. Tem dinheiro, Gabriel. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. eu vou ficar no quarto com o peru pera, é um kit aqui e eu levei arrumar mais do cartão que vende vem, tá na minha cama meu lancho ai, João ai tem uma tv ai? tem uma tv ai? você ta no andar de baixo? ali, olha o joseca ai olha o joseca ele vai perder o carro dele eu perdi minha moto ui ta passando um video de vida no youtube na televisão é ele vai perder ui não na eu não eu não eu não eu não gente, curte o vídeo Né? Niquem Tô pisando de kit ou armadilha Eu tô com pouquinha vida Gente, esse foi mais um vídeo Deixe seu like E se inscreva no meu canal Tchau Gente